Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Tô aqui dentro do carro na academia da minha empresa, da Latam e prometi pra vocês que eu ia fazendo os vídeos de atualização até chegar lá nos vlogs das viagens e tudo mais e hoje, na verdade, é dia... deixa eu ver... hoje é dia 22 já e a gente começou, comecei o ensino no dia 15 então, aqui que eu tô olhando é a minha escala então, no dia 5, tava com saudade de escala basear minha vida na escala, né? porque assim, ó, a gente recebe a escalinha eu vou marcando todas as coisas que eu tenho pra fazer aqui, ó médico, tudo a gente vai marcando na escala marca no celular e tal, mas não sei, eu sou meio analógica eu adoro essas coisas, né? aqui, caderninho do ensino é uma forma de... de espantar o sono pra mim e de fixar melhor, né? sempre tem uma informação que a gente tem que... que a gente não pode esquecer, então é bom esse caderninho eu levo sempre também no voo precisa de tirar alguma dúvida mas enfim, né? estou aqui... eu encontrei aqui na academia um lindo chamado Francisco Francisco, se você estiver vendo esse vídeo um beijo pra você super elegante, bonito e ele é dessa turma da Avianca que ela absorveu, né? eles estão fazendo treinamento aqui um pessoal muito bacana, muito simpático e se tem mais alguém nessa situação também sejam bem-vindos que vocês tenham muito sucesso, né? que são os comissários vocês já têm experiência, né? que voaram lá na Avianca e que estão aqui fazendo treinamento também então, boa sorte bom treinamento e sejam muito bem-recebidos bem-vindos aqui na Latam e... o que que eu fiz, gente? só no dia 15 que foi quinta-feira eu comecei a aula com... é... gerenciamento de passageiro indisciplinado que é uma... é apenas a parte... foi a parte da manhã porque é um curso que eu já fiz o dia todo então é só uma recapitulação que é uma coisa que infelizmente a gente tem que lidar, né? a gente lida com o público e hoje em dia as pessoas estão tensas demais nervosas demais a gente via pelo trânsito, né? eu fico... eu tenho ficado horrorizada porque eu não tava dirigindo tanto, né? eu tava dirigindo ali pertinho na minha cidade Itatiba Jundiaíça eu tava por ali, né? gente, vindo pra São Paulo agora nossa, como as pessoas estão imprudentes é... ninguém se preocupa com o outro enfim infelizmente tá assim, né? e aí a gente tem essa aula pra gente gerenciar a gente ficar embasado nas leis, né? principalmente pra gente não falar ou fazer alguma coisa que já venha a nos prejudicar e principalmente sempre visando a segurança do voo, né? que é isso que é o mais importante então a gente aprende um pouquinho quais são os nossos respaldos e também o comandante o que cabe ao comandante que é a autoridade máxima na aeronave, né? então a gente tem uns procedimentos lá a gente espera nunca ter que usar esse kit de contenção espero mesmo nunca usei já tive alguns passageiros que deram problema mas na conversa a gente conseguiu contornar a situação e espero que seja sempre assim, né? mas a gente tem esse treinamento existe um kit dentro da aeronave justamente pra se chegar nessa situação extrema a gente usar, né? nunca sozinha a gente sempre tá no mínimo em três comissários fazendo esse procedimento, né? o que mais que eu tive na quinta? tive safety que foi a parte da tarde onde a gente fala bastante sobre segurança também relatórios os meios que a gente tem agora pra fazer os relatórios de perigo quando a gente visualiza detecta algum perigo a gente vai trabalhar pra que isso não aconteça então os relatórios são um meio que a gente usa muito pra isso e dentre outros temas também a gente fala bastante nessa aula esse dia a gente eu cheguei bem tarde em casa porque a carga horária é até as 17h30 quase sempre a gente consegue sair um pouquinho antes tá? então hoje até na escala que eu observei agora tá 17h39 não sei porquê porque que tá esse tempo às vezes é um lance aí de de regulamentação que altera uns minutinhos mas geralmente até 5h30 mas a gente sai mais 5h30 porque influencia muito gente 15 minutos em São Paulo 20 influencia muito no trânsito então na quinta eu cheguei 8h05 gente da noite nossa ai foi punk mas tudo bem faz parte aí na sexta dia 16 eu tive passageiros especiais auxílio passageiros especiais então a gente ali aprende com o Humberto que é um querido ele é cadeirante e a gente também baseado nas leis todas as leis que a gente tem agora né que cumprir que respeitar de qual maneira a gente pode auxiliar esse passageiro que tem a necessidade especial da melhor forma possível né por isso que a gente sempre a gente aprende as técnicas digamos assim mas a primeira a primordial é você perguntar pra pessoa como eu posso te ajudar de que maneira eu te ajudo né que eu não te atrapalho que eu não te machuco enfim então é isso daí a gente também tem algumas leis né a respeito de menores transporte de menores de grávidas enfim tudo tudo existe regras né principalmente no transporte aéreo e é isso que a gente viu nessa parte da manhã uma aula bem gostosa a parte da tarde foi security que é uma área também que eu gosto muito a gente falou a gente fala de acidentes também mas na verdade a gente foca um pouco mais em ameaças sequestro esse tipo de coisa um pouquinho diferente do safety né o security que é muito gostosa essa aula também essa foi super tranquila e era sexta-feira todo mundo torcendo pra professor soltar um pouquinho antes por causa do trânsito porque a aula é interessante mas a gente né não quer perder três horas no trânsito em São Paulo e aí a gente saiu mais cedo foi top aí eu tive folga sábado e domingo na segunda-feira eu fiz cargas perigosas o dia todo mas foi uma aula leve foi bem gostosa o instrutor muito bacana também a gente saiu um pouco mais cedo e ficamos vendo sobre na verdade cargas perigosas porque a sigla aqui é CPER mas são artigos perigosos né então artigos ocultos isso é muito legal também coisas que a gente pode ou não transportar às vezes até nós tripulantes não sabemos compramos uma coisa lá fora põe na mala e nem sabe que é um um artigo perigoso que às vezes muitas vezes a gente desculpa gente a gente pode transportar mas existe um limite existem regras existe uma tabela é muito legal essa aula e também a gente é fala um pouquinho sobre a parte de emergência né em caso de você ter esse artigo perigoso como que você age caso dê algum problema nesse transporte mas é um curso o dia todo também mas foi bem tranquilo aí ontem não ontem não na terça-feira eu fiz CRM é terça-feira CRM o dia todo também mas também foi bem tranquilo facilitador que a gente chama o nosso o instrutor é um comandante do Nero e foi uma aula bem tranquila também a gente é uma aula dinâmica eu tô horrível da gripe gente eu tô desse lado todo aqui dolorido ouvido sinusite tô melhorando e nessa aula a gente mistura outros setores tinha lá pessoal de rampa pessoal de equipamento aqueles que dirigem os tratores né fazem o pushback levam as malas tinha uma menina do não é da torre ela trabalha com essa coordenação comandante chama na coordenação ela faz bem interessante a área dela lá tinha uma menina também da loja e comissário e comandante sempre é misturado porque o que é o CRM né são todos os setores trabalhando juntos digamos assim pra que a gente cumpra o objetivo que é transportar A até B seja carga ou seja passageiro com segurança né então é uma é uma corrente em alguma são vários elos então tem que estar tudo uma engrenagem tem que trabalhar certinho muito interessante aula de CRM ontem gente eu estive em casa fazendo EAD que agora regulamentos a regulamentação sobrevivência gelo deserto selva mar emergências gerais despressurização combate ao fogo e mais uns cursos ali de cultura latã e tudo mais o dia todo é disponível pra você fazer esse ensino na distância é legal porque eu fiz em casa arrumei as crianças o marido levou pra escola eu tomei um cafezinho e fui fazer o ensino lá no computador tá então demora mas eu o dia todo mas eu fiz na parte da manhã eu consegui fazer todos os ensinos que eu tinha que fazer é aí hoje gente que é a minha aula hoje primeiros socorros o dia todo e amanhã na parte da manhã também então a gente tem a teoria a gente tem a prática a primeiros socorros é 90% da aula é prática o que é muito legal são várias situações simulando vários tipos de passageiros passando mal idosos obesos grávidas todas as possibilidades criança bebê engasgamento todas as possibilidades que vocês possam imaginar a gente trabalha na aula de primeiros socorros o DEC é o desfibrilador a gente faz ou é a RCP tudo tudo a gente faz tá é muito legal é bem dinâmica a aula e super essencial né gente porque como muitas coisas né parte de emergência a gente não usa todo dia então a gente tem que se obrigar mesmo a pegar a postilha e dar uma revisada pra gente nunca ficar desatualizado porque é é lei de Murphy né o dia que você não precisa que você tá ali faz tempo que você não pega na apostila de repente acontece alguma coisa ou um passageiro te questiona alguma coisa ou você precisa lembrar de alguma lei pra você ficar respaldado no que você vai fazer e vai falar então é sempre bom a gente não ficar só aqui quando vem na academia todo esse material que eu anoto aqui no meu caderninho algumas apostilas que a gente pode ter então é bom a gente sempre constantemente você que tá candidato a comissário você tem que estar sempre com tudo muito fresquinho então é uma coisa constante tá e a parte da tarde de amanhã eu vou fazer marinharia não curto muito mas eu tô feliz que é a parte da tarde que geralmente gente eu tenho vou fazer 23 anos de aviação e eu fazia só caia na escala pra fazer de manhã e o que acontece de manhã você tá toda errada né cabelo molhado tudo eu não conseguia almoçar porque aí eu tava arrumando cabelo secando cabelo né mas vaidade também da mulher né mas é a parte da tarde então tô bem felizona porque aí eu faço toda essa parte de piscina que a gente faz entra no bote salva alguém inconsciente tira da água é tudo que a gente monta o bote o canop tudo mais tudo isso que a gente faz lá na até nem faz porque na escolinha de aviação pra comissária eu nem fiz isso aqui a gente faz e aí vou pra casa né e não preciso me preocupar em fazer maquiagem arrumar cabelo se tá assim ou se não tá né que a gente fica tensa e é isso tá gente aí eu vou ter folga sábado e domingo e aí eu faço mais um vídeo pra vocês falando do restante do treinamento eu até o final do mês só tenho treinamento não temos a escala de setembro ainda né então eu vou ver se eu faço quando sair já a escala de setembro aí eu fecho quais são os outros treinamentos que eu fiz e já falo aí qual vai ser meu primeiro voo qual será gente eu tô torcendo pra que não seja pelo menos de início um voo daqueles meio longo aí que a gente fica três dias fora porque tem umas chaves assim pra não ficar tanto tempo longe dos bebês assim de cara né vamos ver na primeira volta da primeira licença do Miguel eu dei sorte eu fiz Lima eu fiz Santiago que era e um dia voltava no outro e daí eu tava renovando o passaporte né e eu fiz Manaus porque eu não podia fazer Estados Unidos porque eu tava sem visto tava renovando então é isso gente agora eu vou subir vou tomar um cafezinho né porque eu também mereço tomar um cafezinho porque essa aula de primeiros socorros como eu falei ela é super dinâmica exige bastante da gente e bem prática então eu vou tomar um café pra ficar bem esperta um beijo espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo tchau